Boa tarde a todos e a todas, já estamos nós para a nossa próxima, nossa terceira aula. Como sabem, eu fiz a proposta, como volto agora a fazer, que qualquer de vós que tenha qualquer veia artística, poética, o que seja, que queira fazer noutra linguagem o resumo desta aula, por favor, só me tem que comunicar. E, portanto, na próxima aula estará a fazer os 3 e 5 minutos iniciais à vossa disposição. Eu recebi uma oferta. Então, Gabriela, o pódio é teu. Portanto, como se recordam, o tema da nossa última aula foi a ciência e as epistemologias do Sul. Hoje é o marxismo e os epistemologias do Sul, a próxima aula é descolonizar a história e depois a última é, a próxima será, é descolonizar a história e depois teremos uma sobre sofrimento humano nas sociedades multipandémicas em que vivemos hoje. Um tema que os sociólogos normalmente não tratam, mas eu trato de tudo aquilo que eu gosto e, portanto, aí está. Gabriela. Bom, já de antemão peço desculpas pela singeleza, ficou muito aquém da sua aula, mas, enfim, como todas as linguagens estão permitidas, talvez haja espaço para essa também. Vamos lá. É difícil fazer ciência. Mais difícil ainda é continuar fazendo só ciência, acreditando ser ela o único caminho válido. É difícil ver a linha abissal não cessando de se desenhar e redesenhar em todos os lugares. Mais difícil ainda é continuar a carregá-la dentro e nela seguir tropeçando toda vez que entre mim e o outro ou outra sou condescendente com as típicas classificações hierárquicas da ciência moderna. Tanto as que me subalternam, quanto ou mais as que me enaltecem. É difícil ficar nu, despido dos produtos da ciência. Mais difícil ainda é continuar arrastando comigo todos os fantásticos apetrechos da modernidade que, se podem trazer algum conforto a mais, longe estão de serem receptáculos idôneos para apostas de felicidade e mesmo de mais tempo livre. Estamos, no mínimo, tão infelizes e tão ocupados como sempre. É difícil tentar responder as perguntas mais importantes da vida. Mais difícil ainda é continuar a esquecê-las, obedientes a uma ciência que induz a tanto. É difícil estar num centro comercial sem ter dinheiro suficiente para comprar o que eu quero. Muito mais difícil é saber que o que eu mais quero e nem sei direito não se vende em lugar nenhum. É difícil conseguir seguir, sem desvios, a lógica cooperativa das abelhas. Mais difícil ainda é continuar a cair mil vezes e insistir mil e uma na sociabilidade competitiva masculina darwiniana. É sempre um pouco difícil para cientistas ensinar, dar aulas, expor, publicar. Mais difícil ainda é nunca experimentar de verdade e se colocar em posição de aprendiz, de escutador e de escutadora, de quem conhece com e não apenas sobre. É difícil pensar criticamente, angariando antipatias e talvez insônias. Mais difícil ainda é continuar deixando por autocensura de pensar contra a corrente. É difícil se livrar das nossas epistemologias de estimação. Mais difícil ainda é deixar de realizar, a partir das pequenas lutas cotidianas, o que é a essência das chamadas epistemologias do Sul. Desassociar o conhecimento do poder, sem medo de ver cair os poderosos e poderosas, inclusive especialmente eu mesma, eu mesma. É difícil ser uma criança, estar doente e a mãe se ocupar de benzer sua camisola antes de pensar em te levar a um médico. Mais difícil ainda, certamente, seria não ter enxergado nunca entre a ciência da mãe e a fé do médico ou da médica, que entre a ciência da mãe e a fé do médico ou da médica existia um mundo misturado e bricolado, esperando para ser desbravado em boa aventura. Muito bonito. O tema de hoje é um tema que eu volto recorrentemente. Praticamente, eu devo dizer que, nos últimos três anos, eu dediquei sempre uma aula a este tema. E pergunto-me porquê? Será assim tão importante este tema? Não há muita gente que hoje fale do marxismo, por exemplo. Será assim tão importante? A questão que me põe, normalmente, a pensar no marxismo é isto. É que eu, na minha já longa vida, nunca vivi um momento em que houvesse tantas razões para criticar a situação da sociedade em que a gente vive. Tantas razões de tanta coisa que está mal. E, no entanto, nunca foi tão difícil construir uma teoria crítica. Eu vejo muita gente resignada. Vejo muita gente conformada. Vejo muita gente a negar ou tentar fugir à realidade horrível do nosso tempo. Para muitos. Não para nós, que vivemos num canto relativamente protegido, mas a grande maioria não está protegida de coisa nenhuma. Está às intempérias de tudo. Da fome, das pandemias, da violência doméstica, da brutalidade policial, da guerra. Tanta coisa. E, no entanto, já houve períodos na história em que havia muita coisa para criticar, obviamente, não é? Mas havia a ideia de que havia uma teoria que nos permitia não só criticar aquilo, como a criticar, acreditar que teríamos uma sociedade melhor amanhã. Já não é a primeira vez que cito aqui um autor que, um homem burreu o desgraçado no México, um daqueles jovens entusiastas, depois da Revolução Russa, de 1917, que foi para, acho que nasceu na Bélgica, de origem judaica, foi para a Rússia, naturalmente não gostou nada do que viu, a partir de certa altura, a partir de 1921, 1922, como muitos de nós que lemos também, imaginamos bem que não seria muito bom de ver. Pior ainda, quando o Stalin chegou ao poder, um Estado totalitário, e este moço, é um jovem, nesta altura, e entra para uma oposição. A oposição, naquela altura, era ser trotskista. Isto não vos diz nada, mas isto é só para situar. Era um senhor que foi também um bolchevique, foi um grande companheiro da Revolução, mas que a certa altura se desentendeu com o Stalin, o Stalin foi do miro, o Lenin teve um ataque cerebral, morreu, e este senhor ficou na frente do poder. Bem, e então, foi deportado, esteve na prisão, sofreram coisas, torturas enormes, vem para o México, o México está dominado naquela altura, sobretudo na comunicação social, vem em 1940, em 1941, em 1942, está mais ou menos dominado por gente da esquerda, são quase todos comunistas, e muitos deles, stalinistas. Naquela altura, o Stalin era uma grande esperança para muita gente. E este homem, que escreve até uma novela contra o Stalin, mostrar que realmente era um Estado totalitário, vocês agora não vão, até ficam vós surpreendidos, nem vão imaginar o que é que aconteceu a este senhor. É uma novela, que agora podem comprar, à vontade, mas que não foi submetida a um editor americano, com uma recomendação de um grande autor inglês, George Orwell, que não podia ser mais naquela altura, e não o deixaram publicar. E porquê é que não se publica? É que nós, nos Estados Unidos, não podemos publicar nada contra o Stalin. Porque o Stalin é o nosso aliado na guerra contra o Hitler. Portanto, o homem não podia, não vivia, não sabia como é que havia, podia publicar artigos, bem? Mas os artigos estavam todos para os jornais, e os jornais onde ele podia, que tinha alguma capacidade de escrever coisas analíticas da guerra, do que estava a passar-se na Europa, eram dominados pelos comunistas stalinistas, e que obviamente não lhe publicavam nada. Passou fome, passou fome, passou fome. E então, qual era o grande problema? Era de ser assassinado a qualquer momento pelos stalinistas. O Stalin tinha instalado uma rede de informadores por toda a parte, onde qualquer que fosse um inimigo, era um inimigo da Revolução Russa, e portanto, podia ser morto e liquidado. Houve milhões, milhares, bem, não só os que ficaram lá. Estes estão no México, muitos foram morreram. Nos Estados Unidos, líderes sindicais, por exemplo, morreram, iam na rua, apanhavam um tiro, as autoridades calavam-se. No Estado do México calavam-se, porque não se podia pôr em causa absolutamente nada. Pois bem, apesar disto, este senhor escreve as suas memórias com uma confiança histórica, com um otimismo, porque a história está do nosso lado. Isto vai acabar, a guerra vai acabar, o capitalismo vai acabar, nós vamos ter o socialismo, o Stalin vai morrer, isto não pode continuar, o Hitler também vai ser derrotado, e nós vamos ter uma sociedade livre, emancipada. A confiança enorme que esta gente tinha no meio do sofrimento, de que realmente algo melhor ia vir. E isto para mim é excesso do pensamento crítico. Porquê que o pensamento crítico está em crise? É porque agora não temos aquela confiança que eles tinham. É muito difícil. Esta confiança que eles tinham que o capitalismo ia acabar, não acabou em 1940, nem 50, nem 60, nem 70, nem 80. Não acabou até hoje. Quando é que vai acabar? Não sabemos. E o que há depois? A ideia deles é que não se conhece problema se podia ser pior. O que vem depois é melhor. E o que é melhor chama-se socialismo. E não pode ser aquela coisa autoritária, totalitária do Stalin, porque isso é uma caricatura total do que é o socialismo. Mas é o socialismo. Não temos essa confiança hoje. Portanto, não admira que havendo muita coisa para criticar, seja tão difícil formular uma teoria crítica, ou pelo menos um conjunto de ideias críticas do nosso tempo. Mas esta dificuldade acicata-me, provoca-me. Porque eu acho que trabalhar muito com movimentos sociais, como vocês sabem, em fim de toda a minha trajetória, desde os últimos 20 anos, não tanto em Portugal, de facto, mas no resto do mundo, trabalhando com movimentos sociais, no Foro Social Mundial, e noutros, e também aqui, de alguma maneira, também, eu vejo que há gente que continua a lutar. Nesta sala estão aqui várias pessoas que eu conheço e que lutam por uma sociedade melhor, uma sociedade mais livre, mais emancipada, menos injusta, menos racista, menos sexista. Portanto, as pessoas continuam a lutar. Portanto, a minha ideia é que algo está errado neste nosso tempo, mas não é a ideia de que não há uma alternativa, porque ou as pessoas são loucas, ou então, ou pura e simplesmente deixaram de pensar, mas continuam a lutar por uma sociedade melhor. Ou seja, continuam a acreditar que esta sociedade, como está, é injusta, é desigual, é discriminatória, podia ser muito melhor e talvez a gente um dia tenha capacidade para melhorar. No fundo, é isso a essência do pensamento crítico, ou seja, nós temos tanta gente, sobretudo entre os jovens, sobretudo entre os jovens, é entre os jovens que a gente vê esta inquietação, que pode ir para um lado, pode ir para o outro, não tem nada a ver com muitos, a grande maioria, eu diria, a esmagadora maioria, não fala sequer de socialismo. A Greta Gunnberg, o que é que ela faz? A Greta Gunnberg, o que ela diz é que o mundo vai acabar se não fizermos uma revolução ecológica, se não haver uma transformação ecológica dos nossos consumos, da nossa proteção, das florestas, do que seja, mas a ideia, esta jovem de 16 anos, nos últimos anos, pôs milhões de pessoas na rua, de jovens a lutar contra o atual modelo de produção e de consumo em que a gente se encontra. Ou seja, a energia crítica existe, material para criticar existe, e no entanto é difícil elaborar teorias críticas. Bem, mas nessa altura, o óbvio aparece, a teoria crítica mais completa que alguma vez se realizou nos últimos 150 anos é o marxismo. É a única teoria que está aí, a grande, a maior, há outras, obviamente. Portanto, o nosso problema é este, será que este marxismo está totalmente velho, que deve ser posto de lado? Podemos aproveitar deles algumas coisas? Podemos reconstruí-lo? Podemos usá-lo? Ou devemos enterrá-lo? As três posições existem neste momento no terreno. Muita gente que no passado se dizia marxista, agora, não, isso acabou e tal. Outros continuam, alguns até dogmaticamente, como se o marxismo fosse uma doutrina que não se mexe, não se toca, são os dogmáticos, os sectários e tal, e continuam com essa ideia. São poucos, mas, de modo, existem. E depois há todos aqueles e aquelas que têm uma grande inquietação de ver que, afinal, se o marxismo e se o Marx não é um grande intelectual. Por que razão é que os livros dele são ainda hoje os mais lidos depois da Bíblia? Depois da Bíblia, os livros que se leem mais são os livros do Marx. Quer dizer, e sabem onde é que eles se vendem mais agora? Pelo menos até agora, na Europa de Leste, na Polónia, na Hungria, países que tinham estado sujeitos à opressão comunista da União Soviética. Portanto, há realmente qualquer coisa aqui que nos diz que é melhor a gente entrar a discutir o marxismo, não para saber se é marxista ou não é marxista, mas para reconstruir o Marx, pôr-se na posição que é aquela em que eu me ponho. Se o Marx estivesse agora aqui e não na Inglaterra em 1850, o que é que ele pensaria disto? Da nossa sociedade em que a gente está? Com os instrumentos que ele criou, com outros que seriam necessários e que ele certamente iria desenvolver com outros colegas de outra forma? O que é que ele faria? Bem, no fundo a proposta que vos faço é esta, que tem também uma ideia subjacente específica. É que, como todos sabem, eu nos últimos, sobretudo nos últimos 20 anos, tenho vindo a propor as epistemologias do Sul. E como vamos ver, as epistemologias do Sul, à partida, não têm nada a ver com o marxismo. O marxismo é muito uma ciência do Norte, se quiser. Então, como é que eu vou trabalhar isto? É a minha proposta hoje é de trabalhar convosco esta coisa complicada que é de fazer um diálogo, uma ecologia de saberes entre o marxismo e as epistemologias do Sul, aceito nesta ideia que é aquela com a qual eu comecei esta aula. Para tentar ver se, pelo menos, a gente partindo de alguma coisa que pode ser, eventualmente, que partilhem comigo, não digo todos ou todas, mas alguns, pelo menos, é que esta sociedade, há algo errado com esta sociedade, injusta, podia ser diferente, havia a possibilidade dela ser diferente e não podemos excluir que não temos capacidade, não digo agora, mas adiante, há alguém por nós de a transformar para melhor. Afinal, tanta gente no passado tentou fazer isso. São três ideias simples. A sociedade como está não nos satisfaz plenamente, há a possibilidade de encontrar uma alternativa que, afinal, nunca foi sempre assim e também porque acaba de ser para sempre assim e talvez se tenha capacidade para isso. Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que me vêem alguns já e algumas já viram isso em aulas anteriores, eu falo sempre dos três paradigmas de conhecimento em termos de epistemologia, os três paradigmas com os quais nós trabalhámos nos últimos 150 anos, digamos assim. Há um paradigma de conhecimento que é um paradigma que vem de Hegel e que é fundamentalmente a ideia de que o conhecimento seja filosófico, seja científico, é um conhecimento que nasce depois das lutas. As lutas sociais, a gente quando está em luta social não pode pensar, não pode tranquilamente dedicar-se à ciência, as lutas terminam e quando as lutas terminam a sociedade pode começar a pensar. Este é o paradigma dominante. Porquê? Porque tem que haver suficientemente o número de gente, de pessoa, que se dedica só ao conhecimento, que é o que nós em princípio as universidades foram feitas para durante um tempo todos vós, durante a vida inteira os professores, se dedicarem ao conhecimento como uma única prática, não fazem mais nada dedicar-se ao conhecimento. uma prática separada. Ora, isso só pode-se ver se eles não tiverem a estar a lutar, a lutar pelo salário, a lutar pela vida, a lutar por outras coisas, porque tem, enfim, o salário garantido, digamos assim. E vocês têm, por isso, uma carreira garantida ao time. Portanto, qual é o grande problema deste paradigma? Já o falámos numa aula anterior, mas muito brevemente, é que depois da luta só resta o conhecimento dos vencedores da luta. E, portanto, os vencidos não estão lá. O conhecimento dos vencidos desapareceu. Se nós tivemos uma guerra, se tivemos uma guerra colonial, tivemos um colonialismo, quem é que venceu? Bem, os vencedores, a gente sabe qual foi a história dos vencedores. E os dos vencidos? Estavam em lugares muito distantes, falavam outras línguas, tinham outro tipo de discurso, até nem tinham escrita, ou não usavam tanto a escrita como nós. Os vencidos da história, normalmente o conhecimento deles não se conhece. E é por isso, nós vamos analisar isso melhor na próxima aula, porque é sobre descolonizar a história. Portanto, nós sabemos muito bem que os vencidos da história, a gente não tem este conhecimento e é por isso que nas universidades a gente só ensina o conhecimento dos vencedores da história. O conhecimento dos vencidos não está cá. até mesmo na forma, nos conceitos que a gente usa para falar, conceitos de progresso, o progresso é aquilo, só fala bem do progresso aqueles que estão mais avançados na ideia de progresso, aqueles que sofreram com a ideia de progresso, enfim, não gostam muito disso. A gente fala muito desenvolvimento, mas só se fala com muita convicção quem se considera estar num país desenvolvido e aqueles que não estão. e a maioria dos países que é considerado subdesenvolvido ou em desenvolvimento podem estar satisfeitos com o conceito? Duvido. Portanto, o conhecimento dos vencidos não surge. Este é o problema deste modelo dominante, totalmente dominante do conhecimento. O segundo modelo, o segundo paradigma é o conhecimento antes da luta, é o marxismo que hoje vamos aqui analisar. É a ideia de que realmente para o Marx a transformação social exigia que alguém a transformasse. Para isso era preciso ser um sujeito, um sujeito histórico, coletivo, alguém, um grupo, e esse grupo só podia ser um. Eram os explorados por este sistema capitalista que ele considerou, vamos ver o que é o conceito de exploração, eles têm um interesse em superar este regime e, portanto, lutar contra ele. e, portanto, simplesmente, eles convivem neste modelo, não têm a noção do que podem fazer. Eles têm que ser ensinados, eles têm que assumir a consciência de que podem transformar o mundo. Portanto, tem que criar-se uma ciência antes da luta para lhe dar consciência revolucionária, para eles se transformarem numa classe revolucionária, porque o trabalhador, como qualquer outra pessoa, não nasce revolucionário. Tem que ser ensinado, tem que ser, tem que haver alguém, ora bem. O pensamento dos vencedores não ajuda, porque o problema dos vencedores é este, bem, és filho de um trabalhador, a tua vida é ser trabalhador, se és filho de um carpinteiro, vais ser carpinteiro, não é mais nada. A ideia de que a ordem social repete a história dos vencedores não ajuda. Portanto, era um pensamento antes da luta. Acontece que este paradigma, como vamos ver, vocês vão ver hoje os limites deste paradigma, de um conhecimento antes da luta, são também muito grandes, até porque assumimos muita frustração, quer dizer, este senhor dizia que o capitalismo não ia durar muito tempo, e agora vimos esse revolucionário, que eu nem lhe dei o nome, chama-se Victor Sérgio, que morreu sozinho, praticamente. Ninguém sabe ainda se foi assassinado ou não, quase todos foram no México, mas realmente o que eu digo é que esta gente, digamos que estudava e que queria realmente este paradigma, acumulou também muita frustração, porque, como vê, eram marxistas e não estavam satisfeitos com aquilo que estava a surgir, era um Estado totalitário, campos de concentração, milhões de mortos na Sibéria, o Gulag, os intelectuais, que alguns de nós continuamos a admirar como grandes intelectuais daquele tempo, artistas, pintores, foram assassinados, foram executados, desapareceram, porém simplesmente. Portanto, também não é satisfatório. Então eu tenho vindo a propor um terceiro paradigma. E esse paradigma é o conhecimento nascido nas lutas. E esse conhecimento nem é antes nem é depois, é durante as lutas, aquele conhecimento que pode não ser produzido nas lutas, mas é usado nas lutas. E é produzido muitas vezes por aqueles que estão nas lutas sociais. Ora bem, chamem a isso as epistemologias do Sul. Portanto, eu vou primeiro especificar bem o que são as epistemologias do Sul e depois o que é o marxismo para mim e depois vou ver que pontos é que eu posso fazer. Tentem acompanhar-me porque pode ser uma viagem interessante pela nossa ciência e pelo ambiente em que a gente está aqui. O que são as epistemologias do Sul é uma tentativa de validar, de identificar e validar o conhecimento daquelas pessoas que não estão aqui, que nem nunca estarão aqui, que nem nunca chegam à universidade, que não têm um curso nem vão ter um curso, mas que lutam na sua vida, que trabalham, têm as suas famílias, têm as suas comunidades, estudam, trabalham, têm que estudar para saber se a terra está boa para cultivar, para ganhar a sua vida. A vida é uma luta e não se faz sem conhecimento. Portanto, essas pessoas produzem conhecimento. Só que esse conhecimento no nosso sistema dominante não é um verdadeiro conhecimento porque não é rigoroso. é um conhecimento que são opiniões da experiência, mas não é um conhecimento que foi feito com rigor, como é a ciência. A ciência é o único conhecimento que tem rigor e é por isso que a gente só deve estudar a ciência. Portanto, deixa de fora todo esse outro conhecimento. Claro que não havia grande problema se a ciência pudesse chegar afinal a todos, quer dizer, está bem, estão aqui poucas pessoas, há poucas pessoas no mundo que andam na universidade ainda hoje, a maioria não está ainda na universidade, nem aprendem os conhecimentos científicos. Mas lá chegaremos. A ciência vai chegar a todos. Não tem chegado. Em termos de aprendizagem, o que chega a todos são as tecnologias da ciência. Claro, toda a gente no mundo tem telemóvel, tem o celular, mas se não é ter ciência, é ter uma aplicação dessa mesma ciência. Compreende? Portanto, há aqui qualquer coisa que é um desperdício da experiência, que é o título, um subtítulo de um dos meus livros, A Crítica da Razão Indolenta contra o Desperdício da Experiência, que é realmente toda esta experiência de pessoas que sabem e que conhecem coisas e a gente não as valoriza. Onde é que eu a vi isso pela primeira vez? Eu vi isso quando estava a fazer o meu trabalho de doutoramento. Eu fui viver para uma favela do Rio de Janeiro, nessa altura, eu tinha 29 anos, nessa altura, ou 28, ou 29, e estava a fazer o doutoramento numa universidade norte-americana e fui fazer trabalho de campo. E o meu trabalho de campo foi, estive quatro meses a viver dentro da favela, num barraco, num mercado totalmente precário, mas naquela altura a gente faz tudo quando é jovem, não é? O que foi interessante para mim foi ver que aquela gente, que toda a gente fora da favela consideravam que eram criminosos, que eram gente ignorante, perigosa, buçais, selvagens, eram uma gente e a gente sentava-se à porta do sapateiro no botequim, conversávamos e quanta sabedoria devia de ouvir ele, quanto conhecimento do mundo. Vivia-se ditadura nessa altura no Brasil, pois eu sabia mais sobre a ditadura dentro da favela que fora da favela. As pessoas tinham sabedoria de mundo. O que é felicidade? Para onde é que devia ir a sociedade? Como é que nós devíamos viver uns com os outros? Tudo isto ninguém me ensinava na Universidade Norte-Americana onde eu estava a treinar-me, mas eles sabiam. Pela altura não pude valorizar totalmente esta experiência extraordinária, mas ela ficou-me. E com o tempo eu fui vendo, sobretudo quando nós criámos o Fórum Social Mundial em 2001, em que vêm milhares de pessoas de movimentos sociais de todo o mundo juntar-se, cada um com as suas lutas, com as suas danças, com as suas músicas, com as suas línguas, muitas delas que não se podiam entender, mas que traziam um conhecimento de trajetórias de lutas muito difíceis, muito complicadas e muito diversas. Portanto, tudo isto me deu a ideia de que a diversidade epistemológica do mundo é enorme e que nós, no fundo, ao reduzirmos tudo à ciência, só vemos uma pequena parte disso. E, portanto, ele não é deixar de fazer ciência, de maneira nenhuma. A ciência é importante, como eu vos disse na primeira aula. É muito importante, na segunda aula. É muito importante, mas não é o conhecimento único. Há outros conhecimentos. E, portanto, como viram, e como eu vos expliquei um pouco, não tenho que ir entrar porque quero entrar no marxismo, as epistemologias do sul, fazendo essa tentativa, como é que vão mostrar? Vão mostrar coisas e agora vamos ver depois contrapor ao marxismo. Tomem atenção. O que ela vem mostrar é o seguinte, é que a sociedade, sobretudo, desde o século XVI, são construídas na base de uma tripla dominação. Mais que três, mas as fundamentais são aquelas que eu mencionei, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. e que isto cria uma linha abissal. Uma linha abissal entre quem é verdadeiro humano e quem não é verdadeiramente humano. Quem é tratado como plenamente humano e quem é tratado como se fosse uma coisa descartada. Pode morrer, pode desaparecer, é subhumano porque é inferior. Quer porque é de uma raça inferior, quer porque é por sexo inferior, quer porque é de uma religião inferior, quer porque é de uma casta inferior. A ideia de hierarquia entre os seres humanos. e isso cria uma linha abissal. Ora bem, se vocês virem bem, e já vamos ver como é que o marxismo se posiciona sobre isto. O marxismo não viu a linha abissal. O marxismo só viu uma dominação, o capital, o capitalismo. Mas eu estou-vos a dizer que são três principais, colonialismo e patriarcado. Então há alguma coisa que ficou por fora do marxismo, sem dúvida. Mas o marxismo é também uma ciência e, portanto, ela também tem a ideia do conhecimento rigoroso que não vai abrir-se às tais epistemologias do sul. O sul epistémico, como eu vos tenho dito, que é todo aquele conhecimento dos grupos sociais, homens, mulheres, de todo o mundo que lutam na sua vida por melhorar a sua vida contra a opressão, contra a dominação, contra a exploração, contra a injustiça. Portanto, há muitas outras formas da dominação para além daquela que o capitalismo queria, embora o capitalismo seja muito importante. Portanto, esta ideia de que é uma linha abissal é fundamental para a gente entender porque é que nem toda a gente é verdadeiramente humana, tratada como plenamente humana. Tratada como plenamente humana. Isto não é do passado, é agora, o que está a acontecer. nas nossas sociedades hoje. Basta olhar o que é o racismo e o sexismo. Basta olhar o que é hoje o trabalho precário, o trabalho quase escravo a que muita gente hoje está sujeita sob o eufemismo de que o trabalho é livre. De livre não tem absolutamente nada. Portanto, como estão a ver, nós vamos ver que as hipotermologias do Sul permitem-nos detectar duas coisas à luz das quais eu vou analisar o marco e vocês vão ver até onde é que a gente pode ir com o marco e vocês vão ver onde é que eu tenho que abandonar ou quando tem que ir para outros campos. Ora bem, o que eu digo fundamentalmente e vocês têm isso nos vários trabalhos, tenho certeza que isso é aconselhado pelos meus colegas que trabalham comigo, na que eu chamo a sociologia das ausências são constituídas por cinco monoculturas e portanto, como eu vos disse, essas cinco monoculturas são a monocultura do saber rigoroso que é a ciência, só a ciência que é o rigoroso, o resto não interessa, a monocultura das diferenças, isto é, há uma diferença total entre a natureza e a sociedade, há uma diferença total entre o homem e a mulher, entre branco e negro, todas as diferenças têm uma hierarquia, mesmo que a escondam, mas ela exista, a humanidade é superior à natureza, o homem é superior à mulher, o branco é superior ao negro, por aí fora. Todas as diferenças, todas as dicotomias têm escondida uma hierarquia, às vezes é explícita, outras vezes não é explícita, mas ela está lá. E esta ideia de que nós temos que ir com dicotomias deste tipo é uma monocultura, porquê? Porque tem uma coisa que vocês veem logo que é uma limitação, é que não permite que haja diferenças sem hierarquia, isto é, nós não queremos ser todos iguais, porque temos diferenças, não queremos é que haja hierarquia entre as diferenças. Eu aprendi isso, acima de tudo, porque eu aprendo muito é nas lutas, eu depois sou um porta-voz, aquilo parece teoria minha, mas é aprendido nas lutas. Foi quando estava bastante envolvido no fim do Apartheid, na África do Sul, em que se põe a questão da Constituição da África do Sul, a nova Constituição de 1994, começa por 94, até 96. Essa Constituição mostra claramente que a população negra da África do Sul não quer ser igual ao branco, eles têm outra história, eles têm outras danças, eles têm outras comidas, ah, mas querem ser iguais em direitos, querem ter os mesmos direitos, querem ter a mesma coisa. Isto é, querem ser diferentes e querem ser iguais. Ora, esta ideia de que pode haver diferença sem hierarquia é a ideia mais difícil de inculcar no modelo eurocêntrico de conhecimento. Sempre que a gente vê uma diferença, essa diferença pode ir para a superioridade, mas pode ir para a inferioridade. Mas, e quase sempre vai para a inferioridade. Às vezes é a cor da pele, outras vezes é o sexo, outras vezes é a religião, é o que for. Pouca dificuldade, pouca abertura para ver diferenças sem ver hierarquias. A monocultura terceira é a monocultura da escala, é a ideia de que tudo o que é universal ou global é muito mais importante do que tudo aquilo que é local. A gente aprendeu isso desde a escola. Tudo o que é universal é mais importante. o local são coisas da vida cotidiana, não interessa. Interessam as ideias, as ideias são universais. Os princípios, os valores, os direitos humanos, etc. Tudo isso é universal. O local tem pouco valor. e com isto tem uma quarta monocultura, que é a monocultura do tempo linear, que é isto. É a seta do tempo, como eu já vos disse. Bom, progresso. A seta do tempo vai por aí, progresso, e portanto, quem vai à frente está mais desenvolvido, quem vai mais atrás está subdesenvolvido, para lá chegará. A ideia de que só há um tempo linear. E por último, a monocultura da produtividade capitalista, isto é, aquela produtividade num ciclo de produção. Que ele produz mais, obviamente que é melhor. Se uma empresa capitalista produz mais sapatos que o artesão ao lado produzir os sapatos, obviamente que ela é muito mais produtiva que ele, mesmo que o artesão faça melhor sapatos, ou que faça o que seja, ou que tenha outro modelo de produção. Mas tudo o que se produz mais, a intensidade é sempre mais produtiva. A terra, pois claro, a gente põe inseticidas, se põe pesticidas na terra, mas ela produz mais. O camponês produzia muito menos. Uma tonelada de batatas por não sei quantos metros quadrados. Agora, com os inseticidas, são várias toneladas. Mais produtividade. Compreende? O que acontece à terra com os inseticidas e com o pesticida, isso não discutimos. Foi apenas o aumento da produtividade. Ora bem, estas são as monoculturas que dominam o nosso pensamento contemporâneo. Vamos ver agora o marxismo para vermos se efetivamente como é que o marxismo se porta bem ou mal perante estas monoculturas. E, portanto, há uma coisa naturalmente que elas têm em comum, as epistemologias do sul e o marxismo, a ideia da luta. É claro que no marxismo é preparado para a luta. Nas epistemologias do sul é a luta mesmo. As questões na luta. De todo modo, tem aqui uma certa semelhança. Agora, se nós olharmos para as epistemologias do sul e delas virmos o marxismo, notamos logo várias coisas. É que o marxismo também padece de muitas destas monoculturas. Vamos ver. O monocultura do saber. O grande problema do marxismo foi que, e as grandes lutas políticas foram estas, é que realmente o marxismo agora é a ciência revolucionária, é a melhor ciência, é a única ciência e, portanto, e quem não é marxista, é um reacionário, muitas vezes, é a teoria de vanguarda, bem, em nome da teoria de vanguarda cometeu-se muito crime. Portanto, há aqui também uma monocultura de um saber. Uma monocultura. Estou a dar-vos um retrato do que parece, do que é o marxismo numa imagem imediata. Eu vou-vos depois pôr as complicações de tudo isto. A monocultura das classificações. O marxismo é uma filosofia e uma epistemologia do Norte. Para ele, também, a natureza é um recurso natural. A natureza não está no mesmo pé da humanidade. Há uma diferença entre a natureza e a humanidade. Talvez, alguns digam que, efetivamente, também, inclusivamente, o marxismo aceitou a hierarquia entre o branco e o negro do colonialismo, por exemplo. Porque haverá alguns passos no Marx em que o Marx parece ser adepto do colonialismo. Também já vamos ver. Bem, e quanto ao patriarcado, para além do comportamento do Marx como marido da Gênes é extremamente complicado na sua história, embora fosse uma família obviamente extremamente pobre e com muitas dificuldades, mas é um homem do seu tempo machista, portanto, não há outra voltada. E, portanto, o patriarcado não entrou propriamente na sua teoria como algo que podia ser um fator importante para a transformação do mundo, a sua crítica. Portanto, há aqui as monoculturas das classificações que também estão por aí muito presentes. E a monocultura da escala? Há, pois, o marxismo também quer ser uma teoria revolucionária universal. Na sua ideia geral, que se criou era uma ideia, porque por isso é que surgiram marxistas na China, na Índia, na América Latina, por todo lado, a teoria era uma teoria que podia ir para várias partes do mundo. Já vamos ver as complicações disto. Mas só para vos dar a ideia de uma primeira abordagem, a gente só vê monoculturas. A monocultura do tempo linear, pois, o marxismo é talvez a teoria ocidental mais otimista. O Max Weber, por exemplo, é muito mais pessimista, porque o Max Weber já estava com aquela ideia de que qualquer transformação da sociedade capitalista dizia que ainda vai ser pior. Ainda a burocratização da sociedade chamava-o desencanto do mundo. Freud, por exemplo, também vivia essa mesma angústia. E a sua psicanálise é uma análise muito pessimista, pois está por trás dela uma análise pessimista da nossa sociedade, que cria realmente todas estas formas de repressão ao ser humano, à sua psique, e que, portanto, também tem esta forma de pessimismo. Ao contrário, no marxismo há um otimismo histórico. Porquê? Porque a sociedade vai ser superada, a sociedade capitalista vai ser superada e vamos ter uma sociedade socialista mais progressiva que a outra. Portanto, Marx aceita a linha do progresso, tempo linear. Obviamente. Finalmente, a monocultura da produção. Aqui é uma complicação, porque o que Marx diz é o seguinte, claro que Marx aceita e, toda, aliás, é extraordinário quando vemos o manifesto comunista, é uma apologia da brusia, do avanço, das forças produtivas, da tecnologia, da capacidade que tem de destruir tudo no seu caminho, com um certo triunfalismo. Mas, depois, diga-se assim, há de haver um certo tempo em que o próprio capitalismo, isto é, o facto destas máquinas serem propriedades de uns senhores e a não serem propriedades de todos, vai ser um entrave ao desenvolvimento destas maquinarias, destas tecnologias. E é nessa altura, chamava-se isso as relações de produção. Nessa altura, as relações de produção têm que ser alteradas. E então, nessa altura, é que nós vamos ter um enfrentamento e uma sociedade diferente. como veem, o marxismo tem muitos problemas quando a gente o analisa do ponto de vista das epistemologias do Sul. Portanto, eu não vou tentar analisar com muito detalhe o marxismo, mas vou-vos dizer aquilo que é mais importante para vermos em que medida é que o marxismo pode entrar numa ecologia de saberes com outros saberes à volta das lutas sociais do nosso tempo. Porque ela é muito bútil e continuam a ser utilizada. Será que as pessoas que o utilizam estão todas iludidas? Eu penso que não. Então vamos ver o seguinte. Afinal, o que é o marxismo? O marxismo é uma tradição marxista, porque há muitos marxismos. O marxismo soviético, aquilo que eu estive a falar da União Soviética, é o marxismo soviético. Mas naquele período da Guerra Fria, por exemplo, até a partir da Primeira Guerra Mundial, de facto, mas da Guerra Fria depois da Segunda, muito marxista da Europa não tinha nada a ver com aquilo, era totalmente contra aquilo, mas eram marxistas. Chamou-se a isso o marxismo ocidental. Depois surgiu o marxismo africano. Grandes autores que eu vou citar a seguir que são marxistas na África e que vão todos eles e o que é que as fazem? Agarram no marxismo e transformam-no, adaptam-no à sua sociedade. E depois há o marxismo da América Latina que também vamos ver brevemente. Portanto, vai haver muita coisa que, no entanto, tem um núcleo comum. Basicamente, a todos eles, qual é o comum? É este. todas estas grandes tendências têm estas ideias em comum que, como vão ver, já não são tão abstrusas quanto se pode imaginar. Bem, a primeira é que, afinal, o capitalismo tem uma trajetória e essa trajetória mostra que ele, talvez, não se aguente para sempre. isto é, haverá um tempo que o capitalismo colapsa. A ideia de que, a longo prazo, o capitalismo é impossível. Se virmos o que está agora a acontecer com a catástrofe ecológica, talvez isto que eu acabei de dizer não pareça de maneira nenhuma tão abstrusa, pelo contrário. Portanto, a ideia de que, a longo prazo, o capitalismo não tem viabilidade. Primeira questão. Segundo lugar, é que o capitalismo avança com contradições. As contradições são as crises, a gente está farto de ver crises, crise financeira, crise esta, crise aquela. Porquê que são essas crises? Ah, é porque há realmente exploradores explorados. Há aqueles que beneficiam deste sistema e aqueles que são prejudicados por eles. E uns não existem sem os outros. O explorador não existe sem o explorado e o explorado é posto numa situação de que não pode fugir. Porque só tem a força de trabalho e para ganhar a sua vida e para a sua família tem que trabalhar, o trabalho livre tem que o vender. Se o patrão lhe desse um valor igual ao trabalho que ele fez, não havia problema, só que o patrão fica com uma parte e essa parte chama-se exploração. Portanto, o Marx mostra, efetivamente, que há esta contradição entre exploradores e explorados. estão aí. É por isso que nós olhamos e vemos tanta gente super rica no mundo e ao mesmo tempo tanta gente pauperrima no mundo. Porquê que é isto? Porquê que há tanta gente tão rica? Os quatro homens mais ricos nos Estados Unidos têm tanta riqueza quanto a metade dos americanos mais pobres. Como é que é possível? Aqui qualquer coisa, não é? Será exploração? Não será exploração? É qualquer outra coisa. Bom, por outro lado, a ideia é esta. As contradições intensificam-se e um dia haverá naturalmente um desenlaço. E esse desenlaço é o socialismo. Aqui já vimos que, de maneira nenhuma, isto se realizou. De facto, na verdade, isto nunca se realizou e, portanto, o marxismo, nesse aspecto, é uma teoria falhada enquanto marxismo. Agora, tem algumas ideias que podem ser utilizadas por nós e é essa ideia que nós vamos utilizando a partir das lições que nós vamos aprendendo. Porquê é que ele pode ser útil? Pelo seguinte, é porque, como vocês veem, eu tenho vindo a identificar que a sociedade contemporânea são três grandes dominações. Isto é, três formas de desigualdade. A desigualdade de classe, que é criada pelo capitalismo, a desigualdade do colonialismo, que criou o racismo, que criou a expropriação dos camponeses, que criou o roubo de terras, atualmente em África e na América Latina, etc. E depois, há uma desigualdade das mulheres em relação aos homens, da heterossexualidade sob outras formas de sexualidade. Portanto, há três formas de dominação e elas estão articuladas. Umas não existem sem as outras. Isto aqui, obviamente, que é novo. quer dizer, muito diferente do marxismo, mas tem uma semelhança com o marxismo. É que uma das dominações é o capitalismo. E nenhuma outra teoria analisou tão bem o capitalismo e as contradições do capitalismo como o marxismo. Logo, o marxismo é muito útil para nós analisarmos a dominação capitalista. Isto é, a ideia de que há uma injustiça estrutural na nossa sociedade porque temos um sistema em que alguns se podem aproveitar do trabalho dos outros e com isso enriquecer. Enriquecer injustamente. Até porque, por vezes, já não são eles quem explorou. Foram os seus pais e herdaram fortunas. Nascem ricos. Então, já não tem sequer lutar, não é nenhum merecimento. portanto, a ideia da dominação capitalista é uma ideia que está bem analisada, eu diria, pelo marx. Tendo falhado todas as suas previsões. Mas a ideia de que há contradições assente na ideia de exploração continua válida. Só não a vê quem não quer. Mas ela está aí. Porque as pessoas sabem que trabalham cada vez mais e o seu salário não é de maneira nenhuma um salário que eles possam considerar um salário razoável. Até porque veem que hoje até aos anos 60 os salários dos trabalhadores cresciam com a produtividade e desde os anos 70 sobretudo para cá podem os grandes acionistas, o grande capital pode ter muitos lucros mas os salários têm-se mantido mais ou menos estagnados. E é por isso que há uma grande crise social e económica hoje no nosso mundo. Portanto, que há aqui um problema há um problema. Agora, obviamente o que eu digo é o seguinte, até as outras, as outras formas de dominação. Bom, então aqui é que nós vemos exatamente um debate que é um debate hoje muito grande e que é muito importante que nós tenhamos em conta porque para nós termos o debate de que há outras formas de dominação nomeadamente o racismo e o sexismo nós temos que entrar com outros conhecimentos que não são os conhecimentos do marxismo, digamos assim. É certo que o marxismo não foi a favor do colonialismo. Ao contrário do que se diz, o Marx escreveu alguns textos dizendo que tinha sido bom para a Índia que os ingleses fossem colonizar porque acabavam com a sociedade antiga da Índia. não é bem assim porque o Marx é crítico também da sociedade feudal europeia e ele também diz que o capitalismo foi bom para a Europa porque a Europa era muito atrasada. O capitalismo foi uma classe revolucionária. Se vocês lerem o manifesto a burguesia não é uma classe reacionária é a grande classe revolucionária. Agora ela quer é ficar que a história pare. Não quer é que venha nada mais. Portanto é aí que está. Portanto ele também foi contra o colonialismo mas a verdade é que não lhe deu a centralidade que ele tem para nós. Porquê? Porque aquela ideia de que nós temos sempre dito que o colonialismo não é apenas o colonismo histórico que acabou com as independências é todo o sistema de desigualdade entre seres em função de formas que os degradam ontologicamente. seja a raça seja o sexo seres inferiores são considerados inferiores e que são tratados na sociedade como inferiores. Ora esta ideia de que há pessoas grupos sociais que só pela cor da pele ou pelo seu sexo ou a sua sexualidade são inferiores e devem ser tratados como inferiores é uma forma de dominação horrível. porque nem é sequer aquela da exploração porque na exploração vejam uma coisa muito interessante que é que um conceito que a gente faz torna-se um bocadinho mais complicado mas se não é um seminário avançado e portanto eu não posso entrar nessas grandes explicações mas é muito importante ver é que há uma diferença entre exploração e opressão porquê? Na exploração o explorador não existe sem explorado não é? O patrão não pode ganhar se não tiver trabalhadores é verdade precisa deles logo o explorado até pode resistir sindicatos movimentos operários tudo isso não é? Agora o opressor o racista o sexista ele não depende diretamente da pessoa que é vítima da sua discriminação não é? ele pode estar a meter-se noutros negócios não tem nada a ver com ele a opressão é uma forma de dominação em que o opressor não depende diretamente do oprimido a sociedade depende do seu conjunto mas a pessoa concreta não depende pode depender na medida em que o explora é aquela pessoa que tem o empregado que é negro quer o escravo e claro paga-lhe explora também paga quando paga o trabalho escravo ou o trabalho análogo ao trabalho escravo mas muito menos porque ele é um negro é um inferior ou a mulher que pode não perceber nada que é o trabalho não pago o trabalho doméstico não é? ou então menos bem pago a mulher que tem o mesmo trabalho no restaurante e tem um salário 30% inferior ao trabalho do homem pronto quer dizer portanto nós temos aqui os dois mecanismos da exploração e da opressão que no conjunto fazem a dominação são dois com duas formas diferentes ora o Marx só viu a exploração e a dominação classista racial ou sexista para nós esta ideia é fundamental e aqui há um grande debate no feminismo também há um grande debate no antirracismo que é exatamente saber a relação entre estas três formas de dominação há uma revista que chama-se classe, race and gender classe, raça e género em que frequentemente há um debate muito grande para saber afinal qual é a relação entre estas três formas de dominação a raça a classe e o género e então o mundo está dividido neste momento as lutas sociais estão divididas entre aqueles que pensam que a grande dominação a mais importante forma de dominação é a capitalista da classe e tudo depende disso e portanto o racismo e o sexismo são secundários e há outros que dizem exatamente o contrário temos uma forma de feminismo radical que pensa que a origem de todas as formas de opção é o patriarcado e é ela que justifica todos os outros e que vai justificar o próprio capitalismo e o racismo como há pensamento descolonial a pós-colonial que entende que ao contrário foi essa fratura colonial a ferida colonial que criou uma inferioridade total que veio a infectar todas as relações entre homens e mulheres entre trabalhadores e capitalistas portanto há aqui um debate e esse debate não está resolvido por isso é que nós temos aquilo que se chama normalmente o feminismo liberais os feminismo liberais são aqueles que é assim que se diz pelo menos na gíria norte-americana são liberais são aqueles que realmente não põem em causa o capitalismo acham que o capitalismo mesmo que exista e seja sério é uma coisa separada e portanto a nossa luta é feminista e não tem outra coisa e porque ou não consideram que é tão importante ou consideram que pelo menos é só essa que elas têm que lutar e este debate está por aí eu tenho vindo a defender como sabem que todas as três lutas são igualmente importantes o que não quer dizer que todas tenham que ser lutadas ao mesmo tempo com a mesma intensidade porque há de haver lutas mais urgentes e lutas menos urgentes numa certa sociedade o exemplo que eu tenho sempre dado é o do George Floyd quando o George Floyd só porque foi um exemplo muito badalado no mundo como o George Floyd lhe puseram o joelho em cima do pescoço durante oito minutos até que ele morreu mostrou claramente que havia aqui um problema racial bem e naquele momento a luta nos Estados Unidos foi uma luta antirracial obviamente contra o racismo agora essa luta era também contra um pobre trazia também a ideia da pobreza nos Estados Unidos e mais tarde as feministas juntaram-se a eles como também dizendo que isto é o tipo de dominação que é também exercisa contra as mulheres portanto a ideia de que as três dominações são igualmente importantes é a mais difícil de formular hoje e no entanto eu estou absolutamente convencido dela e sabem porquê? porque para mim o trabalho livre não se sustenta sem o trabalho racializado e o trabalho sexualizado isto é o trabalho do trabalhador na exploração capitalista ele não existe se não houver gente cujo trabalho é muito desvalorizado e se não houver gente cujo trabalho não é pago que é o trabalho das mulheres em grande medida o trabalho do cuidado não há nenhuma razão para este trabalho não ser pago não há nenhuma razão para este trabalho não ser considerado produtivo vocês pensam que coisa mais produtiva é que criar um filho não há mais não conheço mais nada é dar vida inclusivamente e preparar comida tratar da casa isso não é produtivo não entendo na própria gira marxista chama-se a isto de pensamento de trabalho reprodutivo e portanto o trabalho reprodutivo é menos valorizado porque o trabalho produtivo é que é o trabalho que conta estamos a ver portanto como veem há aqui uma necessidade de nós entrarmos com a contribuição do marxismo que nos pode dar é para analisar efetivamente que existe uma dominação capitalista na nossa sociedade que é a classe e realmente ninguém a formulou melhor até hoje na crítica à sociedade capitalista que o marxismo agora se nós entendemos que há outras formas de dominação e hoje a sociedade mostra-nos claramente que existem então a gente tem que ir a outros modelos e outros conhecimentos e aqui é que entra o grande problema da outra limitação do marxismo porque se o marxismo só olha para o capitalismo e para a ideia da classe revolucionária a classe revolucionária são os trabalhadores até as mulheres que estão nos movimentos feministas e os camponeses e os movimentos antirracistas e os movimentos coloniais contra o colonialismo os movimentos de libertação eram industriais onde é que havia trabalhadores industriais na África ou na América Latina até não houve lutas sociais agora vocês entendem porque é que aqueles líderes africanos asiáticos latino-americanos que estudaram o marxismo tiveram que o transformar tiveram que o alterar vamos dar alguns exemplos olha Mao Tse Tung na China a primeira coisa que o Mao Tse Tung faz na China é dizer bem peraí mas onde é que está o operariado na China não o operariado há camponeses então é a primeira grande revolução que vai ser feita com camponeses se não com com os trabalhadores quando em África o Necruma e o Neirer e outros querem a libertação também não podem impedir aos operários da África para lutarem contra os europeus quem é que eles têm? têm camponeses que não são mobilizados pelas ideias do marxismo porque é uma ideia completamente estranha até eles vão buscar ideias africanas é assim que surge por exemplo o humanismo africano a ideia de que o socialismo a ideia do marxismo apelava a valores próprios da sociedade africana solidariedade reciprocidade colaboração cooperativa comunidade chamou-se isso o humanismo africano isso está tanto em Ligio Ligio Neirer como está em Necruma e muitos outros só para falar destes mas depois veio que outros buscaram podia ficar aqui enfim seriam seminários só sobre isso um curso só sobre isso Toma Sankara tantos outros quiser muitos outros Bico Mandela na América Latina há um senhor nos anos 20 que é o Zé Carlos Mariátegui que vem à Europa para estudar o marxismo ele já era um marxista mas vem apreciá-lo e vem estudar com Gramsci bem conheceu Gramsci Gramsci estava na prisão mas ele conheceu e trabalhou muito mas quando chegou ao Peru para aplicar as ideias marxistas no Peru ele tinha um grande problema é que no Peru também não havia industriais havia camponeses e havia índios indígenas e o grande problema era o seguinte nunca tinha ouvido nenhum marxista falar de indígenas nunca quer dizer os indígenas eram invisíveis não existiam e ele fica completamente surpreendido com isso a marca de um grande pensador é que sabe pensar o que não está pensado mas espera aí a tua pessoa só veja indígenas à minha volta e os indígenas não valem nada na sociedade latino-americana então escrevi um livro maravilhoso são os sete ensaios sobre a realidade peruana em que o Zé Carlos Mariá até que vai dizer o crime o pecado original da América Latina foi ser construído sem o índio e contra o índio estão a ver portanto ele de repente vai buscar um outro sujeito histórico que não estava que não estava no cardápio não é nem emenda dos sujeitos históricos portanto as lutas sociais têm vindo a trazer muitos outros ativistas que não têm nada a ver com digamos aquele sujeito da classe operária que iria ser o sujeito revolucionário esse por acaso até parece que desapareceu digamos assim entretanto há muita outra luta social de gente que tem outro tipo de reivindicações de lutas para as quais eles querem lutar portanto para vocês verem que realmente o marxismo teve que ser adaptado a outras realidades e se nós fizemos este exercício então a gente vê que as epistemologias do sul podem ajudar o marxismo inclusivamente a ser mais útil do que o que ele é atualmente vejam por exemplo se realmente nós começarmos a levar a sério os conhecimentos nascidos na luta os conhecimentos daquelas pessoas e grupos sociais que lutam contra a injustiça porque acham que é injusto que sofrem injustamente e que passam fome e não deviam passar fome e que não têm casa e que deviam ter casa e que não têm acesso à saúde mas deviam ter acesso à saúde há muita gente no mundo que continua a lutar desta forma e portanto se nós valorizarmos os saberes deles nós podemos construir ideias de sociedade muito diferentes daquelas que vinham até do pensamento marxista chamado socialismo porque eu por exemplo no meu trabalho de campo sempre que tive trabalho com os povos indígenas penso já vos referi isto alguma vez se não é agora que vos refiro mas também não faz mal repetir dizer falar-lhes de socialismo aos povos indígenas é ter a resposta praticamente automática isso é mais uma armadilha dos brancos porque obviamente todos os partidos de esquerda na América Latina eram racistas portanto como é que eles não eram eram contra os índios alguns foram extremamente duros contra os índios portanto estão a ver que não se vai falar disso agora que os índios não têm uma ideia os índios não têm uma ideia de sociedade melhor têm está na constituição de alguns países agora muitos de vós vão estar numa geração de gente que estudando as ciências sociais vai ter que lutar falar fazer até desdoutoramento eventualmente sobre conceitos indígenas o conceito do bem viver do suma causa dos indígenas quétuas da América Latina está hoje não sei quantas testes de doutoramento são a ser feitas no mundo não tenho grande expectativa nisso mas pelo menos os jovens de todo o mundo tiveram que estudar o que é que os indígenas querem dizer quando dizem bem viver porquê é que para eles a natureza não é um recurso natural a natureza é a mãe e uma mãe não se trata mal uma mãe não se pode destruir portanto os jovens nem sabem nada dos indígenas nem têm cultura indígena mas há uma coisa que eles sabem é que eles são ecologistas eles não querem a destruição do meio ambiente e então ficam muito mais próximos da cultura indígena do que propriamente da cultura europeia a cultura europeia é mais mineração mais óleo mais petróleo mais isto mais aquilo e agora os carros elétricos é mais lítio é mineral é por todo lado como a gente vê até inclusivamente em Portugal mas os ecologistas olham para isto assim não isto é outra ideia aqui a natureza não é um recurso à nossa disposição porque realmente não é por acaso que 75% da biodiversidade do mundo está em território indígena até porquê será que os indígenas não viveram até hoje viveram apesar apesar dos colonos os querem ter destruído apesar de milhões terem terem sido mortos apesar de tudo isso eles estão aí sempre cultivaram a floresta sempre trouxeram os que têm sabedorias coisas a gente aprecia não destruíram floresta não destruíram não contaminaram os rios não têm não têm as nossas não têm a nossa maneira de vida claro pois obviamente não eu não posso ser indígena e eles querem ser como eu agora a gente não pode aprender deles alguma coisa a não contaminarmos os rios por exemplo a respeitar mais a floresta a ter uma forma de produção até de consumo esta gravadora o meu telemóvel que dura dois anos não podia durar 20 e poupar mais matéria-prima mais minério o meu computador não podia durar 20 anos o meu carro de antes o demorava 30 agora dura 5 porque é que a gente desperdiça tanto minério? porque pensa que a natureza está aí houve um prémio Nobel que não é índio nem é de esquerda nem é progressista mas que disse uma coisa o Kenneth Bolden que disse uma coisa horrível que é a dizer assim só um louco é que pode pensar que pode haver crescimento infinito num mundo num planeta finito se o planeta é finito como é que a gente pode continuar a crescer a explorar não pode onde é que a gente vai buscar esta sabedoria? há aqueles que foram estigmatizados subordinados marginalizados silenciados muitas vezes mortos os povos indígenas os camponeses as mulheres sobre as lutas sociais com outros conceitos de vida quando a gente hoje fala sobretudo depois da pandemia da economia do cuidado quem é que é o grande especialista da economia do cuidado? estou certo que vai haver muito homem a querer fazer teses de doutoramento e livros sobre a economia do cuidado mas quem a realizou no mundo e quem a realiza todos os dias são 90% ainda hoje as mulheres e essa ideia de economia do cuidado é uma ideia absolutamente fabulosa e de futuro é como a ideia da Greta da ecológica é como a ideia da terra-mãe é que se nós não tivermos cuidado com a natureza também não temos cuidado com o outro cuidar com o outro é cuidar também com a natureza as duas coisas estão relacionadas a ética do cuidado é uma ética que nos obriga a não lá estão a tal ecologia das diferenças não é que não seja uma coisa é a natureza outra coisa é outra pessoa mas as diferenças não são hierárquicas a gente pode estar diferente porque alguém ajuda ou tem ajudado na base da reciprocidade conceitos de reciprocidade de complementaridade tudo isto tem alguma coisa a ver com os conceitos da competição capitalista individualista do empoderamento da autonomia não, não tem são outras ideias o curioso é que estas ideias dominantes que são essas ideias do empoderamento do individualismo estão a ser corruídas sobretudo na camada mais jovem por outras ideias que começam a apreciar mais porquê? porque a ideia do individualismo dante permitia-lhes por exemplo garantir uma carreira e agora não tem carreira garantida o neoliberalismo acabou com isso é precariedade total nós estamos a caminhar para um sistema total precário de trabalho como eu digo no último livro que estou a escrever numa recente aquele que ainda está estou a terminar nós passámos de uma época em que tínhamos o direito a ter direitos e agora temos o direito a não ter direitos se eu for um autónomo que trabalhe para a Uber eu tenho o direito a não ter direitos porque eu sou um autónomo sou um colaborador não sou um trabalhador tenho o direito a não ter direitos esta é a perversão neoliberal a que nós chegamos portanto há muita gente que não se conforma com isso e portanto como veem nós temos aqui uma série de ideias que nos ajudam de alguma maneira a ver que realmente o marxismo pode nos ajudar a ver o âmago desta sociedade capitalista que cria estas contradições porque agora vão ver que realmente aquela quase caricatura que eu fiz do marx no início é talvez uma caricatura das monoculturas porquê? porque quando a gente hoje graças às epistemologias do sul graças ao outro conhecimento que temos começamos a ler bem todo o que o marx escreveu muito do qual não foi publicado nós chegamos à conclusão que este senhor era muito mais completo do que aquilo que se criou dele nós criámos uma série de ideias falsas acerca deste senhor este senhor que a partir de 1867 não fez mais nada não escreveu mais nada de livro escrevia só nos jornais para ganhar a vida não é? para ganhar a vida escrevia para o jornais não fez mais nada mas viveu até 1883 descobriram-se recentemente 30 mil páginas inéditas o que é que lá está? estão lá coisas como esta que os vão surpreender-me aqui o marx em 1881 portanto dois anos antes de morrer ele depois do como sabem quando ele escreveu o capital o que é que ele conhecia? o homem nunca foi para fora da Europa acho que a única coisa a única viagem que ele fez além da Alemanha e da Inglaterra foi ir ao sul de França uma vez de resto o mundo para ele era o que ele via nos livros não cabiu absolutamente mais nada mas começou a ter curiosidade que afinal na Rússia um país totalmente subdesenvolvido que ele considerava socialmente subdesenvolvido havia no entanto uma uma forma de comuna camponesa primitiva mas dos camponeses com terra comunal ele não conhecia a da América Latina ele não conhecia as da África mas conhecia a da Rússia porque havia muito russo intelectual que vinha trabalhar estudar para Londres e que lhe dava conta disto ah mas lá na Rússia os camponeses não foram expropriados como na Inglaterra lá na Rússia os camponeses continuam a ter a propriedade comunal da terra isso tem alguma validade para o marxismo e para o socialismo o marx que era um homem extremamente sério em termos intelectuais foi aprender russo era alemão não era russo obviamente e portanto foi aprender russo para tentar saber o que é que se passava e naqueles anos todos vai escrever muita coisa ele lê muitos livros que resuma é daqueles autores eu ainda sou quando eu comecei a minha geração o meu trabalho já há muitos anos como podem crer a gente ainda tinha a mania que a melhor maneira de tratar um livro e decorar as suas ideias é fazer um resumo do livro e o resumo às vezes eram muitas páginas bem mais tarde já ninguém faz isso e já não há tempo para fazer uma coisa dessas mas era o que se fazia na altura bem o marx vai páginas e páginas a reduzir a resumir os livros e chega à conclusão do seguinte é uma conclusão absolutamente revolucionária para a sua teoria é que talvez na Rússia daquele tempo a sua teoria não se aplicava a sua teoria só se aplicava bem à Inglaterra e à Europa mais desenvolvida lá teria que ser outro modelo de desenvolvimento que não aquele que ele tinha proposto estão a ver a ideia de que era uma ideia universal o próprio Marx enquanto viveu chegou à conclusão de que a sua ideia não se podia aplicar sem mais a qualquer país e então escreve a uma populista uma senhora que trabalhava nestas áreas dos camponeses e das suas comunas ditas primitivas ou comunismo primitivo russo escreveu-lhe a perguntar exatamente o que é que ele achava disso o Marx fez quatro ou cinco ensaios de carta tentativas de escrever mudaram a opinião pois não estava satisfeito não deitava fora mas escrevia outra carta e tal escreveu a última e na última é uma mensagem absolutamente clara a minha teoria não serve para estudar os programas russos porque são outros a minha teoria aplica-se bem à Inglaterra porque houve aqui uma expropriação de camponeses não houve na Rússia outra coisa quer dizer ele teve esta ideia de que nós temos e que as feministas epistemólogas tiveram um papel fundamental de trazer a ideia da situativeness da contextualização a situação de conhecimento conhecimento situado contextualizado contra a ideia de que a gente pensa com o nosso corpo com o nosso contexto as ideias universais são altamente duvidosas nesse sentido a gente deve pluralizar as ideias e ver o que é que elas têm em comum ele chegou a essa conclusão e mandou a carta isto agora para vocês verem como é que o mundo é assim ele mandou a carta para os seus amigos russos que eram marxistas tinham um jornal marxista mandou-lhes a carta e sabem que a carta não foi publicada e porquê que não foi publicada porque eles pensaram que o marx tinha deixado de ser marxista chegaram a pensar que ele estava xé xé já não está bom da cabeça tanto ele depois de nos dizer isto tudo está a dizer que a teoria não é assim a carta só foi publicada em 1924 ou 1929 para vocês verem como é que as coisas são como é que se cria dogmatismo e sectarismo a ideia que o outro não está certo a ideia que é imediatamente não foi haver a Sassolich e o Plekhanov que depois também foi esse o Plekhanov que morreu no exílio também foi chutado pelos bolos fixos a ideia deles não foi discutir o argumento do marx foi desacreditar o marx nós estamos hoje a viver em Portugal e no mundo muita situação semelhante não se discute um argumento demoniza-se a pessoa desacredita-se a pessoa no caso foi desacreditar está velhinho está xé xé já não pensa bem estão a ver hoje é uma das coisas mais apreciadas foi esta capacidade que ele teve de analisar portanto isto para vos dizer que realmente nós estamos num tempo que é o tempo que me parece mais interessante é que realmente esta ideia que eu comecei por dizer que é uma ideia muito negativa no nosso tempo é viver muita coisa para criticar e haver tanta dificuldade de criar uma teoria crítica isto é bom porque estão a ver que permite isto que eu vos acabei de falar quer dizer a gente pode valorizar o marxismo sem ser um fanático marxista sem ser um exclusivista marxista porque já sabe que se for isto vai deixar de lado muita coisa que é importante agora vão dizer se há e boa aventura no marxista portugal não tem importância nenhuma não digam isso eu considero-me um marxista na análise que eu faço do marxismo como uma teoria que me é muito útil para analisar parte da sociedade agora porque ele faz parte e pode ser parte das epistemologias do sul porque realmente porque é que eu faço isto é porque realmente o marxismo foi muito utilizado nas lutas sociais olhem para todos os líderes que fizeram movimentos de libertação quase todos eles não falei até do grande libertador que é aquele que mais me influenciou porque foi contra o colonialismo português foi Melcar Cabral que era um engenheiro agrónomo da Guiné-Bissau ele é um homem que diz não a gente a parte do conhecimento do colonizador que a gente vai respeitar a outra vai deitar lá fora alguma é útil a outra não é portanto a ideia de que estava numa luta ele que foi um homem que fez em Cuba pouco antes de o matarem um discurso notável sobre exatamente a validade do marxismo se virem o discurso do Melcar não é muito diferente daquilo que eu estou a dizer claro um bocadinho mais marxista se quiserem que eu nesse sentido e não fala das epistemologias do sul mas vive-as trabalhas na sua luta na Guiné-Bissau portanto é para vocês verem que realmente nós hoje estamos mais bem equipados para vermos a diversidade do mundo e criarmos realmente alguns núcleos de ideias que agora vocês estão a ver para onde é que isto vai primeiro se isto é a essência a esta pluralidade teórica que não é relativista em primeiro lugar e que não é eclética em segundo lugar porquê? porque ela está toda orientada para fortalecer as lutas sociais não é por diletância que se juntam e que se articulam os conhecimentos é para fortalecer as lutas sociais dos explorados dos discriminados dos segregados dos racializados dos sexualizados é para fortalecer e articular essas lutas portanto não há aqui nenhum relativismo de maneira e essas lutas são contextuais porque elas se ocorrem na Índia são diferentes das que ocorrem aqui portanto a gente tem que ter uma grande ductilidade mas ficamos com mais instrumentos para quê? para incluir mais gente na história já viram o que é? o Marx cria uma teoria em que a única classe que fica na história porque vai mudar a história é a classe operária até os outros compreendem? nós hoje achamos que os trabalhadores obviamente talvez não aquela classe operária como ele idealizou nessa altura porque o capitalismo mudou-se muito o Marx acreditava sempre que o capitalismo é uma coerção tem que ser violento porque há exploradores e há explorados e os ficam com mais os ficam com menos mas afinal porque é que em muitas partes do mundo hoje ser explorado é um privilégio é ter emprego a maior parte não tem emprego então a exploração é uma dominação ou é um privilégio? esses são os problemas que a gente hoje tem que viver é que não há só exploração é dominação é uma super exploração que também está dentro de um marco de opressão muito mais amplo compreendem? e portanto esta ideia levou aqui um grande marxista que viveu sem grande acesso a livros preso grande parte da sua vida tentou dar uma resposta uma pergunta que para nós é absolutamente importante e que para mim então na sociologia de direito vai ser muito importante que é esta então mas já toda esta coerção porque é que tanta gente consente nesta ordem social? porque é que afinal há tanto consentimento? as pessoas afinal aceitam que as coisas sejam como sejam porque é que tanta gente aceita? então vai desenvolver um conceito que vocês todos já ouviram falar e certamente não se lembra ou não sabe de onde é que ele veio o conceito da hegemonia a hegemonia são aquele conjunto de ideias que são adotadas pelas próprias pessoas que são prejudicadas por elas estão a ver? são aquelas mulheres que vençam assim ou que eles resistem ou que eles são racializadas ou sexualizadas mas realmente o homem sempre é o homem é outra coisa o branco sempre tem outras maneiras de trabalhar tem outra cultura tem outra coisa isto é as pessoas consentem nas ideias que fazem deles inferiores chama-se a hegemonia ora bem quando aqueles que mandam na sociedade aqueles que são dominados estão de acordo não precisa de fazer coerção não precisa de fazer violência mas até concordam ou resignam-se ou dão consentimento a outra coisa que o Gramsci fez para mostrar que o que o Marx não tinha tido razão foi não tinha analisado isso bem foi que ele via que ia sempre as crises para o Marx as crises iam ser sempre cada vez mais graves intensificadas até um ponto de retura socialismo e o Gramsci diz ah mas é que há aqui um problema é que o capitalismo também aprendeu a lidar com as crises e então desenvolveu uma série de instituições que se renovam a cada passo para que as crises se atenuem isso para os sociólogos é a coisa mais importante hoje nós estudarmos quais são as instituições que aguentam a sociedade mesmo uma sociedade injusta e que lhe dão realmente a sua reprodução conflitual é certo mas que vai se reproduzindo o Estado e o Direito os meios de comunicação social e a educação os três grandes instrumentos que o Gramsci vai ver que estas instituições só existem precisamente para ir atorando as crises para que as crises não atinjam um ponto de explosão estão a ver portanto é muito interessante ver claro que depois estas instituições a certa altura não funcionam ainda há pouco tempo os trabalhadores tinham muitos direitos sociais agora estamos cada vez mais a retirar direitos aos trabalhadores etc as instituições evoluem para pior ou para melhor mas evoluem e aqui bem outra ideia que realmente mostra que o otimismo de Marx no seu tema tem que ser muito temperado e foi uma grande marxista uma grande mulher muito que durante muito tempo não foi avaliada e que foi foi assassinada aliás em 1921 Rosa Luxemburgo que realmente mostrou que de facto se não houvesse socialismo isto ia para a barbárie e essa barbárie o que é que seria? era a ideia de que a violência que nós continuamos a existir contra os corpos contra as terras contra os campos contra a natureza a ideia de violência que é uma ideia muito forte é uma permanente característica das sociedades capitalistas modernas ele tem que exercer violência contra as pessoas contra a natureza de uma forma ou de outra até a indústria do entretenimento é violenta não sei se já repararam como é que a indústria do entretenimento dos videojogos por exemplo está a chegar a paradoxismos de violência em que praticamente alguns jogos o jogo consiste em ganhar até que fique só um isto é destrua todos os outros onde é que está a comunidade onde é que está a ideia de social se o objetivo é destruir todos os outros é o individualismo levado ao seu ponto paroxístico é destruição mas essa destruição do indivíduo é destruição da natureza as duas coisas não estão separadas estão a ver e isso é muito importante nós vermos como estes autores foram dando conta disso agora há uma coisa certa é que não há nenhuma garantia de que as coisas vão para melhor aquele otimismo do Marx que virá depois o socialismo não há nenhuma garantia podem ir para pior podem ir para pior então aqui é um grande problema é que só vai para melhor ou para pior dependendo de nós a gente tem que lutar tem que ter na cabeça tem que saber em que lado está na sociedade em que lado é que se põe em que luta é que entra para que isto não vá para pior de isso é que a gente fala da ciência cidadã a ciência tem uma responsabilidade social é contribuir para que isto não vá para pior e que possa ir para melhor pois claro não há nenhuma necessidade histórica de que isto vá para melhor é por isso que um grande filósofo francês nos anos 60 Jean-Paul Sartre disse uma coisa absolutamente notável esta coisa de estarmos à procura de qual é o sentido da história porque viram o Marxismo era aquela ideia do sentido da história é baixo do capitalismo para o socialismo acabou a ideia de estarmos à procura do sentido da história é uma ideia louca a história não tem sentido nós é que lhe o temos de dar nós damos sentido à história a história não tem sentido para nada isto tudo em meu entender hoje é muito mais claro depois de que nós começámos e começou a ser muito mais visível a luta dos homens e das mulheres que sofreram formas de dominação que não estavam inscritas no pensamento crítico porque o pensamento crítico é muito eurocêntrico e não viu essas lutas com a mesma claridade que devia haver e é por isso que nós na próxima aula vamos tratar a descolonização da história não se pode fazer isto sem descolonizar a história e vamos começar exatamente com um conceito fundamental que é o conceito de eurocentrismo o que é o eurocentrismo toda a gente fala de eurocentrismo mas nós aqui temos a obrigação de ser mais precisos e de vermos quando é que começou em que sentido é que existe quanto tempo já acabou se não acabou quantas coisas é que nós temos a ver e portanto e esta é a minha nota final se a história não tem sentido e a gente lhe tem de dar sentido então a única maneira que nós temos de ver que a sociedade pode ser diferente é quando nós temos uma luta e ganhamos essa luta em que a gente de alguma maneira fica a ver afinal isto não era assim porque tinha que ser desta forma afinal nós conquistámos isto este espaço por exemplo as lutas feministas tiveram avanços extraordinários nos últimos tempos reversíveis obviamente como todas as lutas como estamos a ver nas lutas dos trabalhadores a única maneira de não esterem reversíveis é como eu digo é que elas têm que ser lutadas em conjunto com as lutas anticoloniais ou antirracistas e anticapitalistas agora é nessas lutas e naquilo que a gente consegue de novo na realidade que é diferente da dominação digamos assim da sociedade dominante que a gente tem hoje eu chamo isso as utopias reais seguindo um grande colega prematuramente falecido e um grande amigo Eric Colin Wright sociólogo norte-americano que realmente fala das utopias reais às vezes falo de utopias realistas mas é a mesma coisa as utopias reais o que são são aquelas iniciativas em que a gente vê que a sociedade pode organizar-se de uma forma nova e muitas vezes é capaz de se organizar e se sustentar portanto não tem que ser tudo da mesma forma exemplos nós hoje uma das coisas em que a gente hoje luta muito é quanto à mercantilização do conhecimento vou talvez na última aula voltar a esse tema nós temos um exemplo de uma iniciativa de democratização do conhecimento que é uma utopia na sociedade capitalista chama-se Wikipedia todos vocês já usaram vocês alguma vez viram anúncios de alguma coisa na Wikipedia quando consultam não porque quem inventou a Wikipedia não quis ficar rico e recusou-se a vender os direitos da Wikipedia aos senhores do Carverga aos Zé F. Bozos e aos outros isto não isto é mesmo para democratizar o conhecimento e vocês hoje claro pode haver problemas com alguma informação na Wikipedia mas é um instrumento absolutamente fundamental hoje da busca é uma utopia socialista na sociedade capitalista vocês não pagam nada não têm anúncios claro que são condicionados pelos editores mas mesmo a organização dos editores como sabem é uma edição bastante democrática e vão se alterando etc portanto é que isto é uma boa forma de pensar o que é uma uma utopia realista querem mais exemplos o orçamento participativo em que eu trabalhei bastante a partir dos anos 90 foi uma coisa que surgiu no Brasil depois extinguiu-se todo mundo e está inscrita hoje na história que a ideia é de que as pessoas nos municípios em vez de estarem à espera de 4 em 4 anos para eleger o presidente da câmara ou o prefeito como é que se diz no Brasil do município podiam organizar-se para organizadamente decidirem eles para onde é que vai o orçamento municipal chamou-se isso orçamento participativo começou em Porto Alegre e depois foi por todas as cidades quase todas as cidades hoje brasileiras ou muitas delas ainda têm uma forma matizada teve muitos problemas mas está por toda a Europa nós temos cidades pequenas cujo orçamento municipal é organizado pelos cidadãos até Lisboa neste momento tem um sistema de orçamento participativo não bem desenvolvida é bem entender mas está aí é uma imagem que nós temos portanto é a possibilidade de organizar a vida coletiva na democracia em vez de ir a eleger nós vamos participar é regularmente nos orçamentos participativos terceiro exemplo também muito real é toda a legislação que está a emergir em boa parte do mundo sobre os direitos da natureza que um rio por exemplo tem direitos que uma montanha tem direitos que uma floresta tem direitos portanto tem direitos a ser cuidada tem direitos a não ser destruída tem direito a não ser contaminada na América Latina temos várias instituições vão ver no meu último trabalho trabalho é muito a questão também dos direitos da natureza aliás com a ajuda do Brian estamos a trabalhar há muito tempo nestas questões e os direitos da natureza são exatamente isso é a ideia de que afinal a natureza não é um recurso é uma pessoa também pode ter direitos aliás a formulação mais interessante disto vejam imaginem agora os rios das vossas terras suponhamos que vocês lutam na câmara municipal da vossa terra para que o rio que está a ser poluído por uma empresa qualquer que tem direitos e que vocês têm direito a lutar pela descontaminação do rio por ele ter direitos humanos a respirar e a ter peixes e a ter água pura foi isso que fizeram na Nova Zelândia ainda recentemente está-se a fazer na América Latina e que se fez agora na Índia ou seja tudo isto agora vamos ver os cínicos está bem se tudo isto existe na sociedade capitalista o capitalismo continua na mesma está bem pronto digam agora a verdade é o seguinte é que se nós multiplicarmos estas utopias reais é a forma de nós mostrarmos prefigurativamente que o mundo pode ser diferente na Nova Zelândia quando eles legalizaram os direitos humanos do rio atribuíram milhões milhões de dólares não apenas para limpar o rio para o rio poder voltar até peixes foi para reconstruir todas as margens do rio os ciclos vitais à volta do rio estavam todos contaminados é uma forma forte de dar os direitos da natureza que nós chamamos hoje portanto como vê em várias áreas podíamos dar outros exemplos mas são exemplos de que quer no domínio da democracia dos direitos humanos da organização da economia as economias populares feministas então nós vamos lançar em breve um livro aqui pela Almudina do meu projeto Alice e vocês vão ver as outras economias são possíveis nós estudámos em várias partes do mundo economias não capitalistas indígenas feministas populares cooperativas associativas etc etc e devo-vos dizer a maior parte da economia que existe no mundo não é capitalista pelo menos aquela que serve para nós para a nossa alimentação os vossos alimentos quase todos vêm de pequenas empresas ou de cooperativas ou de pessoas que são pequenos comerciantes não vêm das grandes indústrias no entanto só essas é que têm proteção do Estado o mundo é muito mais diverso para bem eu penso que esta articulação do marxismo com as epistemologias do Sul permito-nos fazer o seguinte analisar a diversidade e manter a revolta digamos assim o inconformismo com que as coisas continuem a ser da forma que têm sido porque ela é muito injusta porque mata muita gente há fome há guerra há pandemia quando naquele livro que eu escrevi o futuro começa agora vejo uma estatística que eu trago dos negros norte-americanos e dos negros brasileiros como é que eles morreram muito mais que os brancos por serem negros por serem pobres mas portanto o vírus não é democrático é caótico mas não foi democrático de maneira nenhuma portanto é esta ideia deste inconformismo que nos alimenta e é essa a mensagem desta aula muito obrigado e aí Obrigado.